Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode mudar o FPS do gravador de tela no smartphone Redmi Note 13. Você vem aqui no painel de controle, procura pelo gravador de tela e aqui você seleciona a opção de configurações. Depois você procura pela opção taxa de quadros, pode ver que ele está selecionado 24 FPS. Você pode diminuir para 15 FPS ou pode aumentar até 90 FPS. Ele tem essas opções que você pode estar escolhendo e aqui você consegue modificar a taxa de quadros no gravador de tela deste smartphone. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Veja também outros vídeos, outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.